que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor eleva o cálice da minha salvação invocando o nome santo do Senhor salve Frei Tito Carmelita da imprensa protetor amados irmãos e irmãs, falar do Frei Tito de São Tito Brânzima teríamos muito o que dizer porém, gostaria de destacar três aspectos de sua vida primeiro, um homem que veio de uma família que praticava a fé uma família que verdadeiramente foi celeiro de vocação então, Tito o vocacionado o seu irmão foi Frei Franciscano? Frei Hugo e também ele foi frade franciscano ele entrou no seminário franciscano porque os seus pais eram da ordem terceira franciscana e tem as suas irmãs que são religiosas também mas porque o Frei Tito tinha a saúde muito frágil o Frei falou para ele a nossa vida é muito austera, Frei Tito eu acho que você poderia encontrar uma ordem em que você pudesse caminhar porque conosco não conseguirás devido a nossa vida muito austera e foi quando ele encontrou a ordem de Nossa Senhora do Carmo ele fala nos seus escritos que me impressionou foi o jeito impressionante que aqueles frades amaram e amavam a Virgem Maria e foi isso que o fez se tornar carmelita e entrou na província e entrou na província da Holanda se tornou Frei Carmelita um grande frade carmelita primeiro, Frei Tito um homem que buscou o absoluto de Deus e encontrou na ordem do Carmo o homem que buscou o homem que buscou amar a Virgem Maria e encontrou na ordem do Carmo segundo aspecto Frei Tito o professor o doutor magnífico o diretor aquele que por um dom extraordinário que a divina sabedoria o enriqueceu ele era um homem de uma inteligência incomum Tito o professor quem é o professor se não aquele que ensina os caminhos da verdade e ele carmelita sacerdote professor universitário místico um homem de uma mística impressionante segundo aspecto Tito o professor aquele que os seus alunos encontravam nas suas palavras como mel sabedoria que emanavam daquele homem de saúde muito frágil mas de uma sabedoria em comum por isso que os bispos da Holanda o chamaram e deram a ele não Frei o senhor vai ser aquele que vai até as imprensas a imprensa católica que vai nas escolas católicas e ali vai ajudá-los a encontrar a caminhar com o senhor a encontrar o caminho de Jesus e ele fez com destreza com maestria com piedade com alegria com justiça terceiro aspecto Frei Tito Marte o Frei Tito não negociou a verdade estamos vivendo no mundo de fake news onde aquilo que parece ser verdade mas é uma mentira e a mentira se torna verdade não Frei Tito se tornou um arauto da verdade claro ele recebeu o duplo espírito do nosso pai profeta Elias e o foi profeta no mundo onde a mentira a desumanidade a violência a crueldade humana estava presente no tempo do nazismo e quiseram subornar Frei Tito sabia disso? você que nos acompanha não professor o senhor pode a gente pode mandar o senhor para a Holanda e lá o senhor finge que não está havendo nada não eu não vou me calar em meio a crueldade atrocidade que vocês estão fazendo com o povo judeu e com os outros povos frágeis isso não me calarei e por isso foi a causa da sua prisão ele não negociou a verdade ele não se calou mediante a mentira a crueldade a injustiça humana e ele foi preso nos campos de concentração e de padre Tito sabe como é que ele começou a se chamar? 58 o nome dele passou a ser 58 no campo de concentração e ali esse homem vivenciou o que verdadeiramente aquilo que é ser carmelita a experiência da cruz o padre Tito confortava e aprendeu isso de uma oração de São Francisco com certeza seu irmão deveria conversar muito com ele ó mestre fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado o Frei Tito no meio daquela tristeza daquela desumanidade daquelas atrocidades humanas experiências humanas crianças sendo mortas mulheres sendo violentadas idosos sendo massacrados queimados vivos sendo mortos pelo nazismo ele confortou levava a Eucaristia na prisão certo dia ele foi visitar os doentes e um soldado nazista encontrou ele mas deu muito no freio mas lhe deu que ele ficou no chão ele foi arrastado naquele chão frio até a sua cela e lá nós tínhamos outro irmão carmelita que era Frei Rafael que conviveu com o Frei Tito e por isso nós sabemos disso porque o Frei Rafael que era irmão religioso deixou registrado a minha cela ele todo cheio de sangue todo roxo com um sorriso no rosto mas o senhor está rindo o Frei Tito ele abriu a mão e a Eucaristia estava na mão dele eles não profanaram o senhor olha o que o santo faz por Jesus e as vezes a gente reclama por qualquer coisa na nossa vida é meus irmãos ser padre é imolar a cruz com ele mas ele bebeu o cálice que o senhor Jesus bebeu por isso no último momento da sua vida aquela enfermeira nazista que era servida por aqueles soldados para que ela sobrevivesse ele chegou e no último momento da sua vida em que ela ia entregar a injeção letal no Frei Tito no dia 26 de julho de 1942 em Dachau ele olhou para ela como diz o evangelho de hoje não esperou nada em troca e diz eu vou rezar por você ela mas eu não acredito em Deus e ele pegou a última esforça que lhe restava porque ele estava numa situação pegou o seu terço e entregou para ela o seu rosário e ela assassinou ele com uma injeção de ácido nas suas veias e ela se tornou sabe quem? nada mais nada menos do que testemunha na causa da beatificação do Frei Tito e nós agradecemos ao Papa Francisco que canonizou esse homem no dia 15 de maio desse ano corrente e nós aqui do santuário fizemos um momento de muita espiritualidade por isso hoje gostaria que você levasse ao céu uma prece e levasse também no seu coração a mensagem amai os inimigos rezai por aqueles que vos perseguem que São Tito Brásima te dê uma graça muito especial que você necessita você que está em todo esse Brasil meu Deus a terra da Santa Cruz que São Tito Brásima Frei Carmelita padroeiro da imprensa católica possa interceder por você e pela sua família e se você está passando por algum sofrimento contempla Jesus na cruz e você terá toda a resposta para a tua vida que assim seja hoje e sempre amém São Tito Brásima o que está a tua vida a tua vida que está Obrigado.